Amorzinho de rua Ainda dá tempo de me pedir em namoro esse ano Se não der tempo pode ser ano que vem Meu bem, nós é os meus e tem Se não for comigo não vai ser Ainda dá tempo de me pedir em namoro esse ano Se não der nesse pode ser ano que vem Meu bem, nós é os meus e tem Se não for comigo não vai ser com mais ninguém Amorzinho de rua